Olá, tudo bem? Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Meu nome é Felipe. Eu vou falar sobre um pouco de partners com vocês. Não tenho uma boa comunicação com o microfone, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. O título da Talk seria Análise Comparativa entre partners de arquitetura Android. Problemas técnicos já. Meu nome é Felipe Nunes, como eu já tinha falado. Hoje eu sou fundador da Let's Go, uma empresa de outsourcing. Aqui tem alguns dados das minhas redes sociais. Aqui são alguns projetos que eu participo, empresas que eu trabalho em parceria. Hoje eu sou organizador do GDG, aqui de Porto Alegre. Quem não conhece é o Grupo Desenvolvedores da Google, aqui em Porto. A gente faz encontros mensais. Tem parceria com a RU, Android Dev.br, TDC e a Zalp Group. Eu trabalho há pouco mais de três anos na área de mobile. E desde os meus 14 anos com um desenvolvimento voltado para Java. Hoje eu tenho 26 anos. Apesar da fotinha do cavalinho, a gente tenta, lá na empresa, não praticar o go-horsing. Fazer um máximo para isso. E essa Talk veio de um trabalho de conclusão que eu fiz para a graduação, que eu me formei agora. Em cima de partners mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. O mercado de mobile vem crescendo constantemente. Quem aqui trabalha com o mobile ou pretende trabalhar com o mobile? Vocês pretendem trabalhar com o iOS, Android, híbrido? Pode falar, tranquilo. O pessoal está meio tímido aí. Então tá, beleza. Se vocês forem analisar, ano passado saiu uma notícia que o mercado Android é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Até ele passou como o sistema operacional mais utilizado no mundo do que o Windows. Falar em Windows no fórum, numa comunidade open source é meio estranho, mas tudo bem. Vamos falar um pouco de Android, então. O sistema operacional mais utilizado no mundo. Para mim, falar um pouco dele, para falar um pouco sobre partners, eu tenho que falar um pouco como é que é a arquitetura de um sistema Android. Como é que o Android funciona em si. De onde é que ele veio, como é que ele se alimenta. Então, o Android, ele foi fundado e foi criado pelo Android Inc. Se eu não estou enganado, em 2003, pelo Andy Rubin. Hoje é um dos engenheiros que trabalha para a Google. E depois, ali por 2006, 2007, que a Google se interessou e buscou essa empresa Android Inc. para eles. A partir daí, eles começaram a criar algumas SDKs. E em 2008, ganharam o título de open source com certificado Apache. Depois, a partir daí, ele começou o crescimento em cima de smartphones, tablets. Eles, inicialmente, queriam um sistema que pudesse ser fácil, adaptável. E que pudesse englobar nos seus telefones técnicas como bluetooth, localização, dentre outras coisas. Um pouco de como... Ficou bem ruim, na real. Mas tudo bem. Um pouco de como funciona... Eu vou ficar aqui e vou falar o que era para estar escrito aqui. A arquitetura Android. Aqui tem o PowerManager, que ela surgiu nas últimas versões, das 7 para cima. Que ele é o que faz que a tua bateria dure um pouco mais. Ele otimiza o uso da tua bateria. Essa parte aqui é toda em cima do kernel Linux. Como eu falei, ele é uma distribuição open source. Ganhou a licença Apache e ele é feito em Linux. O Linux que eles utilizaram para fazer a criação é o 2.6. Eles modificaram um pouco. Eles têm 75 arquivos modificados do Linux, inicialmente. E adicionaram mais 88 arquivos. Para fazer toda a parte de controle de hardware do smartphone. A segunda camada dele é a camada de RAM. Que nada mais é que uma camada de drivers. Para te fazer a comunicação do Java a mais alto nível. Para o hardware em si. A parte de C ou algumas outras linguagens que eles trabalham também. E tem C nele também. A parte de Native C, Libris. É a parte que faz a questão de controles. Está bem escrito. Liberações de C, OpenGL. Algumas questões gráficas também tem aí. Tem o runtime. Esse runtime existe uma modificação da versão 5 para cima do Android. Ou seja, a 5 para cima é o Lollipop. Ele trabalha com runtime. Onde cada processo Android é responsável. Cada instância que você gera no seu aplicativo Android. É responsável por ela mesma. Da versão 5 para baixo. Quem cuidava dessa questão era o Dalvik. E para que o Android pudesse ter mais otimizado o processamento deles. A Google pegou. E tentava subir instâncias simultâneas. Para que a memória só cuidasse das threads mesmo. Quem programa Android já sabe que a gente tem que criar várias, às vezes, quando é versões muito antigas. O 4.1, o 4.2. Os abaixo do KitKat. Que é a versão 4.4. Tem que fazer algumas modificações no código. Ou até mesmo, você vai chamar uma intente. Que eu vou explicar mais para frente. Tu obrigatoriamente passar uma activity. Não o contexto dela. Porque é aqui que ele crasheia teu aplicativo. A quarta ou quinta camada. Depende se tu consideras uma camada única. Ela é a parte onde a gente programa em si. Onde tem os content providers. Onde é que tem as intents. Onde é que tem as liberações de bluetooth. Nossas permissões. E tem alguns aplicativos já aqui pré-selecionados. Como o envio de e-mail. A parte de share. É tudo aqui. Quando tu faz um action send. Que é quem já programa ou quem não programa. O action send de uma intente. É tu chamar automaticamente a seleção de e-mail. Ou se tu quiser uma outra intente. Que é chamar a câmera. É aqui que faz esse controle. E a parte de primária. Ou a última instância. Não é o menos importante. É o que algumas empresas trabalham. E modificam ela. Que é os aplicativos que já vem meio que embarcados na aplicação. No teu Android. Alarme. Calendário. E dentre outras. Eu até esqueci de falar. Eu sou odiado por tabela. Pelo Brasil inteiro. Porque sou um dos responsáveis pelos aplicativos que vem no celular de vocês quando compram. Aqueles aplicativos da Claro, da Vivo, da Oi. Eu sou um dos arquitetos que criaram eles para vocês não desinstalarem. A gente faz a modificação aqui mesmo. Então eu sei que o pessoal me odeia bastante. Mas agora eu olho para o lado bom. Vocês conseguem desativar antes. Nem desativar vocês conseguiam. Mas bom. Vamos voltar aqui. Aqui é uma forma mais lúdica de tu ver como é que funcionam essas camadas. Como eu falei. Aqui é a parte dos drivers. A parte de native. Ou as libs C. Audio, free type, media frameworks. Aqui são os content providers. As partes de activity. Os pacotes. E o primeiro. Os aplicativos que já vêm instalados no teu device. Alarme, browser, calculadora. Dentre outros. Ou eu bebi ou esse negócio está mexendo. Mas tudo bem. Para entender um pouco mais agora. Esse é o ciclo de vida de uma activity. Para quem desenvolve já deve conhecer. Mas para quem não desenvolve é bem interessante. Porque é a parte principal de como tu programa o aplicativo. Ele tem um onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop e onStroy. Esse é todo o ciclo de uma activity. A activity é a interface que o usuário interage. Ele pode construir também. E é o que controla toda a base da aplicação. Pode construir com fragmentos também. Para deixar a tua aplicação mais robusta. E mais componentizada. Vamos dizer assim o nome. Por que eu estou falando tudo isso? É mais para entender os partners agora que a gente vai vir. A linguagem oficial hoje é o Kotlin. Foi lançada em 2016 no Google I.O. E anteriormente disso era o Java. Por que o Kotlin se tornou oficial? Porque ele é muito fácil de se aprender quando você já trabalha com o Java. Ou quando você já trabalha com o Android. Ele é feito em JDK 6. Ou seja, qualquer Android vai rodar ele. Ele gera o bytecode também, que nem o Java. Ou seja, na mesma aplicação, tu consegue criar um código usando o Java e usando o Kotlin. As pessoas brincam que o Kotlin imitou o Swift. Na verdade, o Kotlin foi iniciado o desenvolvimento dele em 2011. Só que foi lançado oficialmente em 2016. Na verdade, o Swift copiou o Kotlin. Mas isso não é oficial. Mas quem é da comunidade sabe isso. A gente até brinca bastante. E o que é legal aqui é que o maior erro que tem em qualquer desenvolvimento é no pointer exception. Como ele é no safety, no type safety, ele acaba com esse bug. Não existe no pointer exception no Kotlin. Tem outras coisas bem legais também. Ele ainda perde um pouco de performance para o Java. Mas está crescendo bastante. E a Google está migrando tudo para ele. Acredito que nos próximos 2, 3 anos, a maioria dos aplicativos, ou 90%, 100%. Não digo 100%, mas 90% dos aplicativos vai ser em Kotlin. É bem mais rápido. Eu vou mostrar comparativos de gráficos ali na parte de desenvolvimento dele. Estilos de arquiteturas. The Partner Language Towers. Esse livro foi... As pessoas acreditam que o primeiro livro de partners é o Goff. Ou Gang of Force. Gang of Force, desculpa. Mas, na verdade, o primeiro livro de partners foi feito para esse cara. E é esse o título do livro. Ele é um engenheiro. Dizendo padrões. O que é partners? Dizendo padrões. Como uma janela tem que ser. Como é que era uma parede. E aí o Goff fez isso para a parte de sistemas. Só um parênteses só de conhecimento mesmo. Essa aplicação que a gente criou, essa comparação, foi feito em um aplicativo em 5 partners diferentes. MVC foi feito também, mas eu não usei para fazer comparação nos gráficos. Mas foi MVC, MVP, MVVM, MVVM Live, que é com o Arquitetas Components. Que é a arquitetura que surgiu na Google em 2016 também. E o MVVM com Kotlin. E todos eles utilizando o Solid. Todo pessoal conhece aqui Solid. Pode levantar a mão. Tranquilo. Não? Não? Clean Code. Conhecem? Conhecem? Pode levantar. Sejam tímidos. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos levantar, abraçar o coleguinha do lado. Não precisa ficar nessa timidez toda. A gente até brinca em algumas palestras. Que a gente vê a galera meio sozinha aqui. A gente vê quem é amigo de quem. Porque os amigos estão sempre em par. Tem duas pessoas, uma cadeira. Duas pessoas, uma cadeira. O FIS é para fazer amigos da Teworking também. Então, achei legal cumprimentar e conhecer um colega novo. Porque o mundo na TI, não sei se todo mundo é no Rio Grande do Sul, acredito que não. Mas no Rio Grande do Sul é uma bolha. Todo mundo conhece todo mundo. É impressionante. Mas, ok. O Solid tem cinco princípios. Feito pelo Uncle Bob. Acho que o marido do pessoal conhece o Uncle Bob. Que é o Solid. Que seria o princípio... S... Agora me deu um branco aqui. Deixa eu pegar na minha colinha. S, responsabilidade única. Ou seja, cada método tem que ter apenas uma responsabilidade. Aí, do Solid vem o TDD, vem o DDD, e vem várias outras siglas. O O é o conceito de aberto e fechado. Ou seja, um método tem que ter uma única responsabilidade. E tu tem que inicializar esse método e fechar esse método. Ok? O L é o conceito de Liskov. Que é a questão de heranças, abstração. Alguns outros partners, como o template method, factor method. Não vai entrar muito no contexto. E é a questão de interfaces. Que o teu conceito de ter muitas interfaces com uma única responsabilidade. É melhor do que ter uma única interface com muitas responsabilidades. Vocês vão entender isso. Porque quando se chama uma interface, em alguns partners como MVP ou MVVM. Se tu tem uma interface com muita responsabilidade. Tu vai trazer dados desnecessários para essa tua classe. E o D é a parte de gestão de dependência. Acho que agora chegou a uma parte mais interessante. Que é o que o pessoal veio para cá para ver. A palestra não tem código. Mas depois eu disponibilizo. Quem acessar meu GitHub tem o código ali. Aí você pode perguntar. Mas será que esse Felipe aí fez uns códigos bonitos? Será que deu certo o pensamento dele? Porque é um cara que programou um código. Como é que pode estar certo essa arquitetura dele? E esses dados de gráfico que ele pegou. Analisando estão corretos. O aplicativo é o aplicativo que a gente cria. A Google cria alguns exemplos no GitHub. E eu fiz em cima deles. E o mesmo aplicativo para esses partners diferentes. Então não foi só eu. Foi a Google completa. Então acho que ficou meio bacana o código. Voltando. MVC. Eu tenho que vir para cá que eu tenho que ficar olhando. Model View Controller. Foi de onde surgiu os primórdios. Quem leu a descrição. Até coloquei o desenvolvedor. Fica atrás de uma pedra filosofal. Em arquitetura e coisas do tipo. Esse aqui é o primeiro. É o mais simples de trabalhar. No primeiro dia que eu até dei um workshop. Usando essa arquitetura. Porque ele é mais rápida. E é mais simples de você entender. E você aprender a trabalhar com ela. Como é que funciona. Você tem a sua camada de View. Que é onde tem a sua business logic. Ou os seus models. Desculpa. A sua camada model. A sua camada model tem a sua business logic. Tuas entidades. O seu banco de dados. Coisas do tipo. Que se comunica com a sua view. E essa view que seria a sua activity. Ou o seu fragmento. O que o usuário vê. Alguns são XML. Outros são com Ankle. No caso do Kotlin. E você tem o seu controller. Que faz o controle. Tanto da sua model. Como da sua view. Diretamente. Todos eles se conversam. Todos eles sabem. O que está acontecendo entre eles. Problema. Para te dar manutenção. Nisso daqui. Dependendo do tamanho da sua aplicação. Se torna muito difícil. Muito difícil. Outro problema também. Motivo. Porque tudo conhece. Todo mundo. E para te fazer zoeira. Aqui é muito fácil. Exemplos. Até no workshop a gente fez. Eu coloquei a responsabilidade. De controlar um adapter. Que é uma listinha. Que é onde tu. Tu não. Tu programa. Uma. Uma view apenas. Essa view replica. Que é a tu recycle view. E tem os adapters ali. Eu botei a responsabilidade dela. Dentro da minha activity. O que a gente tem que cuidar dessa responsabilidade. Seria a própria. O próprio view holder do adapter. Mas como ela te permite. Como todos eles se enxergam em todo mundo. Se torna muito simples. E muito fácil para fazer gambiarra. E fazer a zoeira toda. Como eu falo. Outro problema. Se tu for trabalhar com testes. Ou TDD. Tu não consegue. Testar isso de forma coerente. Esse MVC foi um dos motivos que eu não coloquei ele na comparação. Porque eu não consegui implementar o clean code nele. Por ser muito. Por ele se encontrar. Todas as camadas conseguirem se conversar. Ficou bem complexo. Eu começava a trabalhar. Tentando fazer MVC. Quando eu vejo que eu estava no MVP. Ou qualquer outra arquitetura. Aqui tu não precisa ter interface. Que eu acho meio chato isso. Mas ok. Então o MVC. Pão dizer que é o padrão child. De onde nasceu o Android em si. A partir disso. Ele veio para o MVP. Já ficou um pouquinho mais bonito. A gente tem a nossa activity. E o nosso fragmento. A gente tem. Aqui seria a nossa moda. Nesse caso. Ele está cuidando da parte de SQL. Dividido em remoto. Que seria. Os dados que a gente pega da web. Aqui pode usar algumas ferramentas. Como a retrofit. Que são as livros que a gente utiliza para fazer isso. E aqui eu tenho o meu SQLite. Que é como trabalha o Android para guardar dados padrão. Ele pode usar algumas outras bibliotecas. Como o Firebase. Como o Helm. Mas por padrão. É o SQLite. E essa aqui seria a minha parte de model. Eu tenho meu presenter. E minha view. A minha view agora. Ela só conversa com o meu presenter. Mas esse conversar. É só por via de interface. Ok. A minha view. Tecnicamente ela tem que ser burra. Ela não tem que saber o que ela está fazendo. O meu presenter vai mandar um comando para ela. E ela vai executar. Assim como a minha view. Vai mandar um comando para o meu presenter. E ele vai executar. Ok. Essa parte de comunicação. Entre model e presenter. É feito diretamente. Aqui não precisa de interface. Tu pode utilizar algumas figs. Algumas libres aqui. Como programação reativa. O regex já. O regex Android. E ele consegue controlar todos os estados da tua model. Usando o observable. Ou tu pode usar o partner de observable. Ou tu pode usar o manotation observable. Que dá na mesma coisa. E até o manotation é mais simples de tu trabalhar. Uma forma mais fácil de ver. Seria essa. Continua sendo MVP. Aqui como eu já tinha explicado. Aqui tem a camada de model. Que seria o business logic. Os casos de uso seriam tuas models. Na verdade. Esse quadrinho aqui. Eu meio que expandi. Essa minha parte do repositor aqui. Ok. Vamos para um mais novo. E mais hipster. Não. Acho que o Viper hoje é mais hipster. Mas eu acabei. Não entro no Viper. E nem no Grandoff. Que eles juntaram o MVP com o MVVM. Mas ok. Esse é o MVVM. Model View View Model. Ok. Aqui eu tenho a minha View. A minha View normalmente. Ok. Trabalhando. Ele responde só para a minha View Model. A View Model não fala diretamente com ele. Ele. Para te trabalhar com ele. Eu tenho que usar o contexto de Data Bind. Data Bind veio em 2012. 2012, 2013. Se não estou enganado. Que é uma flagzinha. Que estabilita no teu Google Model. E ele te permite. Tu conseguir mapear. O teu View. Ou o teu Layout. Sem tu precisar. Quem é que trabalha sabe. Ou usar o Find My ID. Que é tipo. Eu quero pegar. O Text View. Desse ID. Desse Layout. Aí com o Data Bind. Ele faz esse mapeamento automático. Tem pessoas que usam o Bender Knife. O Bender Knife. É basicamente o que o Data Binder faz. Ok. Que é uma outra biblioteca. Para fazer parcialmente isso. E trabalha também com interface. Na verdade. Na View Model. Eu digo que é até muito mais rígido. Porque. Os puristas dizem que. Quando tu precisa de um contexto. Que vem da View. Tu não pode passar esse contexto. Para a tua View Model. Ou simplesmente. Tu tem que injetar ele. Diretamente. Com um Dagger. Ou algo assim. Quando tu inicializa. Tu A View Model. Como no modo Singleton. Então. É bem chatinho. De tu fazer isso. Dependendo. Até brinco. A gente tenta não fazer o Go Horsing. Mas dependendo. De como está o projeto. Todo mundo. Acho que trabalha na área. Está aprendendo a trabalhar na área. Sabe que. Às vezes. O tempo. Não é nosso. Companheiro favorito. Então. A gente. Coloca. E injeta direto na View. Mas não seria o correto. Essa questão de comunicação. É bem parecida com o Presenter. Ok. A mesma coisa. É SQLite. E faço. A requisição remota. Quais são as melhorias. Que vieram com. Esses dois partners. MVP. E MVVM. Tu consegue trabalhar. De forma. Com TDD. Muito mais fácil. Porque tu consegue. Instanciar. Tanto. As tuas dependências. Como as tuas models. Como a tua view model. De forma única. Sem interferir. No. No restante da aplicação. Uma outra. E. Inicialmente. O meu TCC. Era para ser em cima. Desses. Desses três partners. Só que. Estudando eles. Eu acabei descobrindo. E mostrar. Por que. Que o. Arquitetos. Componente. Veio. Baseado. Em. Em. MVVM. Eu acabei descobrindo. Que existe. Esse novo. Esse novo. Ele é bem novo mesmo. Surgiu. No início. No início. Desse ano. Finais. Do ano passado. O MVI. Que é Model View Intent. Ele começa. Ele trabalha. Exatamente. Para. Em cima da intente. Que o usuário está vendo. Ok. Todas as ações. Que o usuário faz. É. Controlado. Pela. Pela. Vue Model. E a. Vue. Em conjunto. Ficou bem legal. Essa. Essa forma. Mas eles só conseguiram trabalhar. Com o MVI. Por causa do Clean Architecture. Quando. Mais para frente. Eu vou explicar. O que é o Clean Architecture. Ok. Mas aqui. Para vocês verem. É a mesma coisa. Tem a Vue. A Vue Model. E a diferença. É que aqui. Tu tem. A Repository. Ou seja. Tua Model. Trabalhando com a tua Vue. De forma assíncrona. E. Tu não precisa. Mais. Trabalhar. Oficialmente. Aqui. Minto. Aqui. Oficialmente. Tem que. Trabalhar com interface. Nessa comunicação. Os outros dois. Não precisavam. Então. Isso. Acho que. Ficou bem. Bem interessante. E aqui. Tem o processo. De como funciona. Para o usuário. O usuário. Vê. A aplicação. Ele clica. A gente. Gera. A Maze Interface. Seria minha Vue. Ela chama. Uma intente. Essa intente. Ela recebe. Ela intercepta. Processa. A requisição. Se tiver que fazer. Alguma. Busca de dado. Chamar alguma coisa. Extra. A aplicação. Ele faz. Recebe o resultado. E retorna. Via render. Para o usuário. De novo. Achei bem interessante. Bem interessante mesmo. De trabalhar. Nesse contexto. Ah. Ele é mágico. E tudo. É. Eu achei bem mágico. Problema. Eu acredito. Que tu tem que ter uma equipe. Meio. Pleno. Sênior. Para te trabalhar. Com uma arquitetura dessa. Porque senão. Quando eu comecei. A desenvolver ela. Eu vi. Que eu estava. Meio que me perdendo. E indo para um lugar. Totalmente diferente. Mas tem bons exemplos. Nesse. No GitHub. Lá. Tanto do. Do Android. Como em outras pessoas. Que estão começando a implementar ela. Uma forma mais fácil. De visualizar. Esse contexto. Que eu falei. É com o arquiteto. Esse componente. Trabalhando aqui. Ok. Eu tenho minha activity. Minha view. Como eu tinha falado. E ela trabalha. Ela se comunica diretamente. Com a minha view model. E via live data. E live cycle. Que são dois componentes. Que entraram no arquiteto dos componentes. Ele faz essa comunicação. Para mim. As interfaces. Que eu tinha. Já vem meio que. Num jetpack. Do Android. Já vem. Pré-programado. Para mim. Facilitar essa comunicação. E ele consegue controlar. A minha view model. Consegue controlar. O estado. E saber. Como é que é o estado. Que está da minha view. Alguns problemas. Que a gente tinha anteriormente. Vamos dar um exemplo. Eu uso. O meu. O aplicativo. Em landscape. Que é retinho. E eu quero trocar ele. Para trabalhar. Processar ele de lado. A gente tinha que saber. Trabalhar com. O estado do activity. Que é aquele estado inicial. Que eu falei. Com create. Ou view. Ou start. Ou resume. Com o life cycle. Eu consigo. A minha view model. Eu consigo saber. O que está acontecendo. E eu não preciso. Mais fazer. Requisições necessárias. Para. Desnecessárias. Para o meu repositório. Ou processar. A memória. Desnecessariamente. Isso ficou bem interessante. E essa parte. É bem parecida. Com as outras. Só a diferença. Que agora. Tu tem umas interfaces. Que se comunicando aqui. Bom. Dei. Falei bastante. Sobre o Padners. Como é que funciona. Agora eu vou falar. De como. O que que ocorreu. Nesses estudos. Ok. E. Essa é. Uma. Aplicação. Android. Todo o app. Se vocês botarem. Todo o app. No. O GitHub. Provavelmente vai te trazer. O repositório. É bem simples. É um. Um aplicativo. De fazer um checklist. De agenda. De atividades. Alguns filtros. Alguns search. Alguns detalhes. É bem simples mesmo. Bem simples. Como é que eu fiz essa análise. Fiz em cima da ISO 9026. Que é. Confiabilidade. Eficiência. Portabilidade. Manutabilidade. Usabilidade. Essa é uma ISO de qualidade. Ok. Que as pessoas utilizam. Para. Para verificar a qualidade. É meio redundante isso. Mas. Ok. Vamos para a análise. Funcionou? Olha. Aqui tem os gráficos. Das cinco aplicações. MVVM. MVP. MVVM Live. Com Kotlin. O Live. Lembrando. É com o Architects Component. MVI. E MVVM Live. Ok. Aqui. Esse aqui. É o tempo. De execução. De testes. De cada uma. Todas elas. Tem testes. Foram feitos. Em Solid. Ou seja. Obrigatoriamente. Eu tenho que ter um TDD. Em cima de Clean Code. E Architects Component. Clean Architects. Também. E. O MVVM. Que. Me impressionou. Eu pensei. Que ia ser. O mais. O mais. Rápido. E o mais robusto. Ele ficou em terceiro. Porque. O MVVM. Com Live. Ficou. Em segundo. De velocidade. E o MVI. Foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Para executar. Se eu não estou enganado. 90 testes. Aqui. De interface. Fora testes de UI. Eu subi uma aplicação. Utilizando o Expresso. Ivi lá. Clicando. Fazendo. Toda. A paradinha. Que a equipe de CA. Faria. Para testar. Toda. UI. E o User Experience. Em cima. Aqui. De novo. MVVM. MVP. MVM Live. Linhas de Android. Linhas XML. E quantidade de métodos de teste. Aqui. Pode ver. O MVVM. Se torna bem mais. Simples. De trabalhar. Porque tem. Menos. Menos. Linhas de código. Menos. Linhas de XML. Tá. E a quantidade de testes. Eles. Se subdividiam. Em mais métodos. Mas não muda muita coisa. Cinco. Cinco. Metodos a mais. Dez metros a mais. Para te fazer o teste dele. Isso. Tecnicamente. É bom. Porque tu consegue. Quebrar mais a tua aplicação. Para fazer a parte de manutenabilidade. Ok. A parte que eu achei. Legal. Nesse. Nesse gráfico. É que eu pensei que. Como os testes do MVI. Foram bons. Eu pensei. Para as linhas de código. Para produzir ele. Ia ser bom também. Mas não. Pode ver que ele tem muito mais. Linha de código programado. E o MVVM Live. Com. Com Kotlin. E o MVM Live normal. Eu pensei também. Que o Kotlin. Ia ser com mais. Menos métodos. Mas no final. O MVVM. Ficou com menos métodos. Menos linhas de código programáveis. Do que o Kotlin. Eu achei bem interessante isso. Às vezes a gente fala. Ah. O Kotlin é mais fácil. É mais robusto. É. É mais fácil de aprender. Ele é no safety. E programa menos. Nem sempre. Esse é um exemplo. Bem bacana de mostrar. Aqui. Eu fiz uma API. O processamento de memória. Do aplicativo. Ele é dividido em três tipos de processamento. Processamento Java. Processamento nativo. E processamento de código. Eu fiz o processamento. Quando ele iniciou a aplicação. E quando ele finalizou a aplicação. Se vocês forem ver. Novamente. O MVI. E o MVVM. Live. Eles ficam. Quase sempre. São os que menos produzem. Processam. Né. E são mais rápidos de execução. São. Mais rápidos de. Quando tu. Chega no final da aplicação. Eles. Não tiveram um pico tão grande. De uso de memória. Tanto nativo. Como java. Como o próprio. O próprio código. Né. Só o. O MVM. Teve um processamento bem grande. No memória nativo. Eu. Achei estranho. E eu fui pesquisar. O porquê disso. E aí eu entrei. E nessa pesquisa. Eu entrei dentro da arquitetura. Do Android. Que eu expliquei anteriormente. Aí eu comecei a ver. Tá. Mas. Eu estou trabalhando aqui. Com a versão 5 superior. Era para ser menor. Não. Ele foi mais superior. Ele processou mais nativo. Para que. Eu pudesse. Ter mais. Sobrasse mais processamento. Para o meu. Meu código. E o. E o. E o. O Android. Ficasse. Subindo essas instâncias. E ele controlando para ele. Eu achei. Deu. Ah. Realmente. E nisso. Torna o teu aplicativo. Mais rápido. Na parte de. Quando tu usa ele. Com o usuário. Parte de processamento de CPU. Ok. Aqui eu fiz. Como ele. Inicializou o CPU. Né. Minuto. Desculpa. Como que ele trabalha em background. Porque. As aplicações. Ou trabalham com o usuário usando. Ou pode ser. Broadcasts. Services. Ou até. Tu fechar. E não matar esse processo. Existe um processamento dele. Por baixo dos planos. Ou em background. Me impressionou que o MVVM. Ele processa. Mais em background. E. Tem um processamento. Não menor. Claro. Mas. O MVVM. Processou um pouco menos. Mas o MVVM. Ele. Ficou sem lugar. De novo. Por que isso? Por causa que. O Android. O live. Desculpa. O MVVM live. O Android. E a Google. Está. Levando muito. Para trabalhar com o MVVM. Já deixar. Preparado. A arquitetura do Android. Para esperar. Esse partner. Né. Então. Ele consegue. Por que que ele tem 7.1 aqui? Por causa que. Quando tu reabrir essa aplicação. Ela vai ser. Ela vai reabrir mais rápido. Ok. Tipo. 7.1. 2. 15. Isso não faz muita diferença. Para uma aplicação pequena. Mas. Pegar uma aplicação. Eu já trabalhei. E aplicações na IBM. Da SAP. Que cara. Eu tinha que fazer um processamento. De milhões de dados. E. O cara. Processava. E fechava o IP. E ia fazer outras coisas. E quando ele abria. Demorava demais. O demais. Tipo. Um minuto para abrir a aplicação direito. Então. Se tu pensar que. 5% de diferença. 10% de diferença. Talvez. Te ajude o usuário. Foi algumas pequenas. Questões que eu falei ali. Da análise. Da aplicação. E aí. Eu quando eu mostrei. Eu defendi. Esse trabalho. Na faculdade. Eles. Eu não tinha colocado esse slide. Para a apresentação. Da faculdade. Eles. Tá. Mas. O que que tu acha. Que a pessoa. Que está trabalhando com o Android. Deve fazer. Primeiro. Eu tenho. Eu brinco. Ativar o Lint. Que é uma biblioteca. De qualidade de código. Que tem dentro do Android Studio. Né. E segundo. É ver. Duas questões. Qual o tamanho da tua aplicação. E qual a maturidade da tua equipe. Tá. MVP. E. E. MVC. Uma equipe mais. Júnior. Consegue lidar com ela. Talvez. Se for só o Júnior. Ela vai. Ter uma pequena dificuldade. De entender o conceito de MVP. Tá. Esse conceito de testes. Mas. Se tu tiver. Um. Se a tua aplicação. For pequena também. Porque. Com o crescente da aplicação. A parte de MVP. E MVC. A questão de manutenabilidade. Da aplicação. Se torna bem dificultosa. Tem um gráfico. De estudos. Do Tannenball. O Windows Tannenball. Que. Mostra. Como é que funciona. O gasto. Produtos. Seria. O gasto. Da pessoa. E de investimento. Para uma aplicação. Mal arquiteturada. Ela começa. Lá em cima. Bah. Produzindo muito. E com o tempo. Vai descendo. 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 Até chegar. Tipo. Um ano. Um ano e meio. Depois. É um. Ela gasta muito. Para produzir pouco. E esse pouco. Pode ser muito arriscado. Mas agora. E aí. Ok. Tu tem uma aplicação. Grande para fazer. E tu tem uma equipe. Mais sênior. Eu aconselharia muito. Inicializar pelo MVVM. Usando o Arquitetos Components. Ele te ajuda. Muito. Muito mesmo. Eu. Quando eu comecei. A fazer o MVVM. Para o Arquitetos Components. Eu. 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 Eu ria sozinho. Porque. Ele me consumiu. Muito menos tempo. Fazendo coisas necessárias. Que o próprio componente. Já faz. E. Eu. Até estava falando com o Santiago. Da. Do estúdio da Cidia. Ali. É um amigo meu. E. Eu queria. Se eu soubesse. Que em 2018. Agora. Eles fossem lançar o Jetpack. Do Android. Que te facilita. Muito mais coisas. Tem um pacote. De. Atividades. Que te auxiliam. Eu teria colocado. Nessa apresentação. Também. Mas. Para. Não ficar. Enrolando muito. Eu acredito. Que. Duas coisas. Tamanho da aplicação. Senioridade da equipe. Não que o Júnior. Não possa fazer o MVVM. Só que. Ele vai ter que estudar. Um pouquinho mais só. E. Eu acho que. Basicamente. É isso. Não sei. se eu fui correndo. Opa. Até que não corri tanto. Tudo bem. Alguma pergunta? Para responder. Lembrando que. Se não tem pergunta. É porque. Não entendeu direito. Vamos lá. Nada? Beleza. Acho que é isso daí. Vamos lá. Vamos lá.